Meu aniversário tá chegando daqui a alguns meses, então se prepare, coloca isso aí, essa dica que eu vou te dar na lista, né? Porque eu quero de presente, então quem puder me dar de presente, eu vou ficar tão feliz, e isso em um capacete dos Power Rangers. É o quê, é o quê, é o Blu-ray ou DVD da série Batman! Vamos falar um pouquinho sobre ela, vamos embora e ver também o vídeo que a Warner divulgou. E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Dia 30 de outubro, chega de volta a série Batman! Essa série, cara, que é histórica, por quê? Porque ela mudou o conceito de animação da DC, foi muito premiada e ficou de 1992 a 1995, com muito sucesso no ar. Ela criou uma nova era da DC Warner, e agora ela está voltando totalmente remasterizada, como esta abertura, que você pode ver agora, aqui no Orbita Geek, e depois comprar no dia 30 de outubro, aí você embrulha pra presente e manda aqui pra mim! Tem os nossos endereços nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e tudo mais. Obrigado! Já tô agradecendo de agora.